Imagine o movimento seguro de um urso Na violência inocente de um homem Famílio Imagine toda a destreza e astúcia de um tigre Na fantasia difusa de uma fêmea Lucil Verbalize Abre imagem que aborda sua mente Nesse horizonte de risco das verdades Mentiras Que contradição Pensar que nós precisamos ser Individuais Sem nenhuma restrição Alimentar O social Imagine O movimento seguro de um urso Na violência inocente de um homem Famílio Imagine Imagine Toda a destreza e astúcia de um tigre Na fantasia difusa de uma fêmea No seu No seu Verbalize A primeira imagem A primeira imagem Que aborda sua mente Nesse horizonte Nesse horizonte Nesse horizonte de vista Verdades Entidades Mentiras 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 Sentindo Ok pico Mentiras E contagição Pensar Pensar Que nós possamos ser A resposta do céu Individuais Seria uma restrição A quem é para O seu serão Imaginem